Oi, aquela bolha de ar seco instalada na área mais central vai ser estourada logo, logo pela nova frente fria, que já está sobre o Rio Grande do Sul e, inclusive, gerou dois sinais de atenção. Você que está nas áreas de fronteira e campanha gaúcha, chuva forte e volumosa. Você que está no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, ventos de até 50 km por hora. É que, além da frente fria, tem um sistema de ventos irregulares, por isso a chuva pode causar transtornos. Os ventos vêm do Paraguai para a região sul e, por aqui, ao contrário, vêm do oceano para nordeste e norte. Então, sim, continua a chuva forte e volumosa nessa área do litoral leste da região nordeste, costa do norte e oeste do norte. Os sinais da meteorologia só mudam de lugar. Enquanto ontem, Salvador e Recife estavam em alerta, hoje são o sul da Bahia, Aracaju e Maceió. E tem sinal de atenção para o norte do Espírito Santo, Salvador e Recife. Já mais ao centro do país, o tempo continua seco, mas já não tem aquela área com umidade do ar abaixo dos 20%. Agora está a 30%, o que ainda não é bom, mas já melhorou e graças à influência daquela frente fria. No começo do dia, o calor fora de época permanece até em Porto Alegre, com 30 graus. Um bom fim de semana para você!